Ok, pessoal, este rapaz chama-se Paulo do Baio Homem Não abra perna, não abra rir, não abra rir E, viva no Zarateca, ouça tudo bem, mexa a música Eu, me, se, calma a boca É que o mano descobre o branco 10 10 mais, bora, bora, bora O Paraná 12 Pois, pois, flexões EDG E agora, bora, bora Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?